Quando o aspecto da relação entre a energia patógena e a defensiva, quanto a relação entre as duas se chama excesso-deficiência. Então, se você falar, o paciente tem uma síndrome de deficiência, você já sabe que o antipatógeno falhou. E aí a gente vai ver frio, calor, no alto, embaixo, no baço, no rim, a gente vai localizar. Por isso a medicina chinesa é tão precisa. Ela localiza onde está o vazio, onde está a deficiência e se, por exemplo, é uma deficiência do rim, quais são os possíveis caminhos do perverso que afetam o rim? Não basta saber que está no rim, né? Tem que saber o que afeta mais o rim. Porque o que afeta mais o rim não é a mesma coisa que afeta mais o baço. Entendeu? Agora que vocês já estão com uma visão ampla, a gente vai começar a aprofundar. Não é a mesma coisa que afeta o coração. Eu não vou tratar um paciente com deficiência do rim igual um paciente com deficiência do coração, porque eles reagem diferente, eles pensam diferente, eles percebem diferente, eles urinam diferente. E aí chega no diagnóstico do seio de sua urina, que é o que a gente vai chegar. E aí eu coloquei uma coisa assim, um pensamento para o início da aula. Porque como a gente vai começar a contextualizar, a preparar agora para vocês começarem a treinar, a atender no segundo semestre, no início do ano que vem, ou agora em agosto, então a gente já tem que pensar mais amplo. Como preparar o jardim? O que eu chamo de jardim do profissional de medicina chinesa? Olha só, as flores que o jardim tem, dependendo delas, nós vamos atrair ou não um beija-flor para o nosso jardim. O que eu quero dizer com isso? Se eu não tenho flor nenhuma, não tem beija-flor. Eu abro um consultório e quero que consultório tenha paciente. O beija-flor não vai vir, porque você abriu um consultório. Pô, me informei e tenho um consultório. Não é suficiente. Em primeiro lugar, saber o que são as flores do profissional de medicina chinesa e que público nós vamos atrair. Por que eu estou falando isso? Que é uma queixa muito comum, por exemplo, Eu observo profissionais hoje do Brasil inteiro que orientam, que já trabalham com a medicina chinesa, então eu vou prever problemas aqui para que vocês não cometam os mesmos erros. Um profissional fez lá dois anos e meio de pós-graduação e atende numa clínica de fisioterapia. E a clínica é de fisioterapia, trauma, ortopedia, respiratória, tudo de fisioterapia. E lá no fundo tem um jardim, com meia dúzia de margarida. Ó, se você precisar, tem medicina chinesa lá. O que que é? Medicina chinesa? É acupuntura. Ah, para tratar dor. Olha o jardim errado. E aí a pessoa quer, o profissional de fisioterapia, pô, por que que não tem paciente de medicina chinesa? Está no lugar totalmente errado, porque uma clínica de fisioterapia, ninguém vai imaginar, o paciente vai procurar para tratar dor, para tratar alterações osteomioarticulares. Aí o outro profissional, o Patrick, se forma. Ele não fez a fisioterapia, ele não está nessa clínica, porque a princípio o profissional tenso para conseguir um lugar no mercado, ele fala, poxa, já tem uma clínica, já tem uma sala, vou atender lá. Olha o perverso. Olha onde você está. Olha o que você vende. Então, assim, o jardim que a gente forma é o beija-flor, o tipo de beija-flor que vai vir. O beija-flor de uma clínica de estética é o beija-flor que quer emagrecer. É o beija-flor que quer botox, não sei o que quer. E aí, ah, poxa, dez mulheres que querem emagrecer, estão preocupadas com estagnação do fígado? Estão preocupadas com bolo na garganta? Então, agora o Patrick aluga uma sala com a Patrícia, com a Magali. Vamos montar um ambulatório. Medicina tradicional chinesa. Nós tratamos doenças crônicas não transmissíveis. Ah, é? Asma, depressão, ansiedade, insônia. Como? Com as técnicas da medicina chinesa. Isso que eu fiz. Isso que eu fiz com conhecimento, assim, em 2000. O ambulatório mesmo cresceu em 2000. E eu não fazia acupuntura. Eu fazia muito mal, resolvi parar de fazer. Aurículo, tuiná, moxa. E aí foi a época que eu mais aprendi, que foram oito anos de ambulatório muito intenso. Isso porque a gente se propôs a fazer como é feito na China, como é orientado pelos mestres. Então, para atrair o beija-flor, o que esse jardim vai ter? O que você olha? O que faz o paciente procurar o seu trabalho? Como você orienta? Mais um exemplo. Mais um exemplo para você chegar a perceber que o beija-flor vai atrás da sua flor. Você atende, o Armando atende a Kelly. Kelly. A Kelly foi tratar a dor de cabeça, lá no ambulatório, que é o que eu oriento que vocês façam, para começar. Um bom ambulatório, depois parte para o particular. Estou com dor de cabeça e medicina chinesa trata. Pesquisei na internet. Eu recebi vários pacientes assim. Pesquisando descobre que a medicina chinesa traz, porque hoje o conhecimento está aí para qualquer pessoa acessar. Basta saber pesquisar. Aí o Armando fala, olha Kelly, você está com dor de cabeça. Eu trato. Vou utilizar algumas técnicas. Mas fazendo a sua avaliação, eu percebi que você está com excesso de trabalho mental. Vou trabalhar para acalmar a sua mente. Vou passar um exercício para casa. Essa alimentação que você está realizando não é boa. Vai aumentar a dor de cabeça a longo prazo. E aí, vamos fazer devagar. Cada semana uma orientação. Além da dor de cabeça, você vai acalmar. Vai se sentir mais forte. Inclusive, vai dormir melhor. Porque você já está com insônia. Aí aquele fala, poxa, eu tenho insônia? Eu acordo um pouquinho e durmo. Não, mas isso já é insônia. Olha a flor. Ah, você vai tratar isso? Como eu me sinto? A insônia? E a minha dor de cabeça? Pois é. Por isso, vou fazer um programa de tratamento mensal. Você vai vir aqui uma vez por semana. Você definiu o jardim. Você sabe que se aquela indicar para a Sílvia o seu atendimento, a flor está clara. Dificilmente, trabalhando assim, você vai atrair um beija-flor que quer só emagrecer. E aí, isso, por quê? O que é muito comum? As pessoas querem receber muito do universo e dão muito pouco. Toda prosperidade, todo sucesso financeiro, pessoal, seja o que for, você tem que dar sempre o seu melhor. Não tem sucesso quem não dá o melhor. Eu observo isso e posso falar com 100% de certeza. Vou fazer o melhor possível com aurículo no ambulatório lá em Praia Grande, pequenininho. Mas vai ser um puta ambulatório. Eu vou orientar o que come, o que sente, vou falar, vou fazer ticum, vou explicar, vou fazer palestra semanal. Tanto é que hoje os profissionais que atendem com maior sucesso, agora o que muitos buscam, eu vou falar só para exemplificar, financeiro, são os que tiraram a camisa e suaram junto com o paciente ali. Eles se envolveram. Fazer um concurso pensando em dar pouco para receber muito. Montar o consultório pensando em ganhar dinheiro e não praticar a medicina chinesa. Ser um professor pensando em dar aula só com livro e não se envolver com os alunos. Então, isso serve tanto para o consultório de vocês quanto para o paciente. Porque hoje o paciente está triste, deprimido, com incontinência e ele não sabe qual é o seu jardim. Então, nós temos que pensar... Ele não sabe o seu propósito de vida, o que o Paulo falou. O que dá alegria? Pô, essa pessoa está aqui na fila, não posso recuar um pouquinho? Será que eu preciso fazer um escândalo numa fila? Tem pessoas aqui, coerência. E aí, nós vamos falar de jardim, nós vamos falar de ética, moral. Porque para a medicina chinesa, ética e moral estão dentro do taoísmo. Ética é comportamento humano com ações, decisões mais coerentes, o que é certo. Isso depende dos valores. A ética e a moral dependem da cultura. A ética e a moral no Brasil é diferente da China. Então, vocês têm que ter uma amplitude fundamental para olhar o outro. Por quê? Nós trabalhamos com uma medicina que vem de uma outra cultura. E o que é cultura? Olha o problema que você tem para orientar alguém de outra cultura que nasceu aqui, muitas vezes não saiu da Zona Sul, ou não saiu da Zona Norte, ou vive na casa da mãe e da avó, que sempre pensaram de determinada forma. Pessoas que estão ali viciadas no padrão familiar e não conhecem outra cultura nem de outra cidade, quanto mais outro país lá do outro lado do mundo, né? Então, o que é cultura para vocês observarem o paciente? O que é cultura? Hábitos, educação, crenças, suco verde far bem, fazer jejum far bem, não trabalhar, esperar a herança do meu pai é bom, porque ele disse... Tem um irmão de um aluno meu, que ele falou assim, Raquel, meu avô fazia assim com o meu irmão mais velho, que é o primogênito, e a árabe dá um valor enorme a essa questão do filho mais velho. Fazia assim, ó, tá olhando aqui para o relógio? Tô, vovô. Olha bem, quando completar uma volta, a cada volta que o relógio dá, uma hora, o seu avô ganha um milhão. Sabe o que significa isso? Tinha nove anos ele. É, vovô, o quê? Você nunca vai precisar trabalhar. Sabe o que aconteceu com ele? Eu conheci, tratou com um psicanalista famoso aqui do Rio, eu conheci muito, o irmão dele foi meu aluno. Ele eu vi uma vez, mas um cara super complicado, balançando a perna. Aí eu perguntei, como é que tá seu irmão? Porque me chamou a atenção o nível de enfermidade que esse dinheiro todo montou, né, a consciência dele. Aí esse meu aluno falou, Raquel, meu irmão morreu. Pô, teu irmão morreu como? 52 anos, teve um AVC, deixou uma carta dizendo que se sentia um inútil. Com todo aquele dinheiro, ele não sabia fazer nada. Olha a cultura. Pô, a mensagem que ele recebeu, você não precisa fazer nada. Eu sou teu avô. Eu tô te falando, você não precisa trabalhar. Porque eu ganho um milhão a cada hora. Aí ele entendeu o quê? Pô, eu vou trabalhar pra ganhar dinheiro. Dinheiro eu tenho. Aí esse meu aluno falou, Raquel, desde que eu conheço a medicina chinesa, eu tentei ajudar meu irmão, mas não tinha jeito. Ele era um grau de angústia. Então isso é a cultura familiar. Mexer com uma cultura familiar? Nossa, isso é algo muito forte. Então se o paciente chega, olha, eu tenho, minha mãe foi assim, minha avó foi assim, falar de mãe é quase um, uma entidade, né? Então nós vamos devagar, olha só, com todo respeito, vamos tentar amanhã fazer isso. O trabalho significa aquilo, então aos poucos, o valor do trabalho, que a nossa cultura também é tão comprometedora, né? ensina as crianças, aí os adolescentes a se formar, de repente trabalhar com o que ganha mais, e aí vai tendo essa, essa, esse bloqueio de percepção. Então, vamos ampliar, eu tô aqui pra ser útil, qualquer dúvida que vocês tenham, como orientar, uma dúvida muito comum, posso orientar a dietética? Eu não sou nutricionista? Posso orientar os horários? exercício pra casa? Como a medicina chinesa é muito ampla, às vezes o profissional, ele fica, ah, eu vou inserir agulha, e qual o meu papel? Qual o beijaflor que eu vou atrair? Que flor que eu tenho que plantar no meu jardim? Então, tudo que envolva espírito, que é mente, emoção, sangue, vocês podem orientar, tá? Porque a medicina chinesa é assim, não tem como tratar sem orientar o que come, os horários, o que faz, como pensa, pra gente poder tratar bem. Então, diagnosticar é conhecer o quê do paciente? O hábito que ela falou, o espírito, como um todo. Conhecer o que que constitui, né, um jardim tão florido e outro só com drama. Né, ninguém, alguns podem nascer perversos, perversos e doentes, mas não é tão comum, né? O que que constituiu alguém com tão pouca saúde no sentido amplo? E a gente vai tratar com humildade, porque montar um jardim florido é um processo. Tá? Como eram as mães, a mãe, o pai, como a gente guarda esse one-two, entendeu? Como é delicado tratar uma pessoa. Onde ele bota o foco, o que é importante, os valores. E aí, isso tudo que nós estudamos é pra encontrar o ponto crucial da enfermidade, prever a tendência e guiar o tratamento. Tudo na pochila, tá bom? Quando eu entendo que uma doença é deficiência de Ang do rim, eu já sei que é mais grave. Eu já sei que pode gerar uma pessoa muito fraca. Então, o tratamento é mais intensificado do que alguém que só teve, tem uma dor de cabeça leve, esporádica. Então, a gravidade tá estipulada ali, tá caracterizada na síndrome. Aí, tá aqui, o xie-ti e o zen-ti. O mal, o mal, que é falado assim, o mal, tá? E o bem, que é o zen-ti. A definição na medicina chinesa é assim, o bem e o mal. Aí, você vai falar, poxa, Raquel, mas o mal é o xie-ti? Poderia não existir, né? O mundo tão perfeito vai existir o mal, que é o xie-ti lutando com o bem, né? Que é o zen-ti. Pra que o mal existe? Poderia ser mais fácil, né? Não ter o xie-ti se eu não tivesse essa energia, talvez a energia de defesa seria mais forte. Xie-ti é o mal. É o mal, tudo que afeta o corpo, a injustiça, a maldade, tudo que afeta a saúde humana, tá? E o zen-ti. E o zen-ti é o bem ou antipatógeno, justiça, verdade, tudo que eleva a saúde humana. Então, tudo que afeta o mal, tudo que responde pra defender o bem. Por que que existe o mal, não poderia existir aqui só o zen-ti, que é o resultado de quê? O antipatógeno, que é o somatório de todas as energias. Perfeito. Então, a Cassandra pode ter o zen-ti mais fraco porque tem o in-ti fraco, o Armando porque tem o ei-ti fraco. Então, o somatório do ei, yin, yuan, todos os tipos de energia. Mais essência, espírito, o dão o zen-ti. Tá? Então, o antipatógeno é o somatório de tudo. Por que que existe o mal? De acordo com a medicina chinesa? Pra identificar o bem. Imagina assim, olha, vocês não precisam fazer nada porque quando vocês terminarem, como o avô lá do meu amigo, o filho morreu, o outro também ficou doente, morreu, sobrou. Tá? Tem uma fortuna lá e ele confia em mim porque ele acha que eu sou uma pessoa que sei administrar e vocês já têm o dinheiro garantido o resto da vida. Ninguém precisa enfrentar nada. Vai resolver o problema de vocês se hoje vocês acharem que não precisam mais trabalhar? Já tá aí a demonstração porque o dono da fortuna teve um AVC. Então, não sou eu que tô falando, é a estatística que mostra que quem tá na zona de conforto tende a adoecer. Então, o mal faz o quê? O discernimento. Pô, se eu tô mentindo e você percebe que é mentira e você busca ir contra a mentira uma mãe, vamos lá, que é um exemplo bem comum e bem perverso, uma mãe em mau caráter. Um filho tem que lutar contra uma mãe em mau caráter e ele tem uma puta índole, ele é bom, ele é verdadeiro, ele nasceu cheio de luz, tem propósito, mas a mãe é mau caráter. A mãe perde a briga e ele ganha. Ele, depois de 20 anos de enfrentamento da mãe, como que ele ficou em relação ao outro que levava o mescal na cama até 30 anos? Forte? O cara é um touro. 20 anos com a mãe perversa e o cara resiliente. Manda ela, né? 20 anos, 27 anos preso e sai com harmonia, com paz. Pô, o espírito dele triplicou, porque o mal foi ali, ó. E o enfrentamento do mal, isso é a vida, é o tal, gera movimento. Aí quem, lógico, quem percebe o mal, vive com muito mais saúde, né? Porque o problema do fraco é que ele se torna iludido, ele se torna um pouco do mal. Ele defende o mal. A mulher que falou com o Paulo, tinha que ver, cheguei lá na farmácia, na minha frente, um homem aí, briga, faz aquela força dentro dela de agressividade, de insatisfeita, de frustrada, aquilo alimenta. Tá vendo? Por isso que esse país não vai pra frente. Vou morar em Portugal. Aí chega lá, confusão danada, essa mulher maluca, veio lá do Brasil aqui pra criar uma confusão danada. Aí o Brasil já tem o Brasil voltando, porque é sempre imigrante, né? Então não tem lugar no planeta, porque vai estar onde? Não pode... Todo lugar tem algum desconforto e quando você se sente bem mesmo o desconforto, você tá mais forte, né? Mas entendeu a fraqueza? Nada tá bom? Então, quanto mais... Então, essa luta ali é harmônica. Aqui, Paulo, ó, é o mal e o bem. E todo dia você, pô, isso tem que ter um discernimento, né? Que às vezes a gente se engana um pouquinho, acha que isso é bom, mas é ruim, né? Acha que um trabalho pode ser bom, depois você se frustra ou um casamento. Então, esse bem e mal são relativos. Mas, tem momentos que o mal vence e a gente tem que identificar. Quando o mal vence, não é que o mal tá lá com uma espingarda dentro da pessoa, ó, eu tô aqui. Não, o mal já se tornou aquela pessoa. Porque ela tá, ela deixou o espaço aberto. Perfeito, ela tava vazia, é isso. Ela, o mal, onde tem vácuo, entra, a natureza odeia vácuo. Deixou aberto, vai entrar. Por isso que é orai, vigiai, acorda cedo, toma banho frio, se alimenta bem, trabalha, por quê? Ó, não, vamos botar a banho. Vai que me seduz. Não existe espaço vazio e também assim, nada se perde, tudo se o ódio não sumiu de alguém que soube perdoar. Ele virou, ele entra em sintonia. Na verdade, não é vazio, né? Ele tem uma energia mais baixa que entra em sintonia. Vê-lo nas amizades. Uma amizade, de repente, que você sentia super bem e depois você não quis mais. Tem gente que se cobra, ah, minha amiga de infância, a gente tem que ser minha amiga pra sempre, que é uma fofa, desde pequena. e às vezes a pessoa não é legal, você não quer mais sair junto, você não quer tomar um café, aí você acha que tem que ir. Tem uma paciente assim, eu falei, querida, você se sente mal com essa tua amiga, não vê mais, não liga mais pra ela. Ah, eu posso? É, até marido, a gente se separa, você não pode se separar de um filho pequeno, tem que cuidar. Agora, você se separa, você escolhe quem você quiser conviver. Saiu, família, você tem que saber conviver porque aquilo é herança. Fora família? Amigo, marido, você escolhe quem você quiser. Ah, quer, 60 anos, eu escolho quem eu quiser. Ela ficou tão feliz, foi muito legal, porque, eu falei, lógico, você tem que escolher quem você quiser, já basta que você não escolhe, você tem que lidar com as dificuldades. Aí ela, ah, então eu vou parar de ligar, agora eu vou caminhar na praia com uma outra amiga, aí 15 dias depois, ela, tô ótima. Aquela minha amiga não encontro mais, você vê, parece que é simples, mas o convívio com alguém negativo, ah, jura que você tá bem? Como é que você consegue estar bem? Tá sonhando aqui, tá acreditando em quê? Se o país tá horrível, você tá achando bom, quer dizer, aí no nutre o que é bom, se a defesa tá fraca, cada vez vai ser mais fácil adoecer. Então, o nosso papel é esse aqui, ó, é fazer uma bomba de antipatógeno. Bomba. Por quê? Onde é que tá a energia patológica? Onde é que tá? Por que que precisa ser forte? A energia patológica tá onde? Em todo lugar. Na alimentação. Na alimentação, dentro de casa, na família, dentro da cabeça, nos amigos, nas emoções. Agora, vamos se essa setinha aqui estiver baixa. Vai acreditar na vida? E a mente? A mente, então, a mente leva a pessoa pro lugar que é uma das coisas que mais adoece hoje. Você vê, a pessoa acredita que alguma coisa é bom. Vai tirar da mente, né? Você vê o... o que o Walt Disney fez? Acho que ele é congelado até hoje, o Walt Disney, né? Se congelou lá porque queria... o corpo não... não foi deteriorado lá, um poder exacerbado. Tem um filósofo alemão que ele critica que o Walt Disney foi uma das pessoas que fez mais mal pro mundo por causa do sonho de princesa. Então, as crianças pequenininhas querem ser princesas, as adolescentes também. Aí tem um padrão que princesa não existe, né? Imagina, quando a mãe... Aí aqueles vestidos, aí espera um príncipe que também está morto, o príncipe morreu, não existe, né? E aí você... Ah, se o outro não me agrada, eu sou princesa, ó a doença. Ele compara o mal que Hitler fez com o Walt Disney, um alemão, uma loucura. Porque... Até intenso demais, mas assim, se você for pensar no projeto de saúde, no projeto de vida plena e felicidade que uma criança pode criar, e se a mãe for doente, que muitas vezes é, né? E no projeto de um adolescente, tem mãe que fala assim, você tem que estudar, ganhar bem e pronto. O restante é com você. Pô, e estudar, ganhar bem, vai resolver? Meu amigo que teve um AVC, então não era pra ter, era pra tá. Então assim, ah não, suporte emocional, não. Carinho e amor, que alimenta muito mais do que passar no Enem em primeiro lugar. Então assim, o suporte que o ocidente tem dificuldade. porque um berço com amor prepara muito mais do que qualquer outra coisa. Lógico que é importante estudar e tal e tal, mas existe uma inversão ao mercado de trabalho agressivo. Por isso hoje, suicídio maior, jovens. Depressão maior, jovens. Por quê? Que projeto de vida eles tiveram? Então hoje nós estamos recebendo muitos pacientes novos. E aí você trabalha com medicina chinesa, é importante você saber o que é um artigo científico, porque a mãe vai perguntar, você falou para o meu filho que ele tem que comer ovo de manhã. Então o paciente vai te questionar. É importante você ter uns artigos científicos, mostrar como a medicina chinesa é hoje, o mundo inteiro aplica, entrega o artigo para casa, isso, isso, isso faz mal sim, está provado, porque quanto mais fraco, mais agressivo. é importante você ter